Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre o lado místico do amor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou de Floripa e aqui tem o apelido de Ilha da Magia e tem gente também que chama de Ilha das Bruxas. Então sim, nasci daqui, eu me considero muito uma bruxinha, uma bruxona, né? Então eu gosto muito de fazer as minhas coisinhas, acredito que sim. Quando a gente faz essas coisas, a gente coloca intenção no que a gente tá fazendo, mesmo que seja uma ação de de fato tá trabalhando ou então nem que seja tu pegar um incêndio e pensar positivo, acredito que isso tudo funciona, que o universo entende e capta quando a gente tá botando intenção nas coisas. Então na área da bruxaria, se gosta muito de utilizar a numerologia, o tarot e a astrologia pra poder fazer previsões. Então eu vou começar por esses três, tá bom? Fica até o final do vídeo porque se tu gosta de horóscopo, eu fiz uma pesquisa muito legal e vou trazer pra vocês o que que vai acontecer no amor em relação ao ter signo no final do vídeo. Então não sai daqui. Mas assim, se tu quer saber o horóscopo da mulher, do cara que tu tá afim, tu não sabe o signo dele, faz o seguinte, vai numa rede social aí, se vira pra descobrir que época do ano ele faz aniversário e eu vou deixar aqui na descrição a lista com todos os signos e assim, qual que é a data de tal a tal dia, tal signo, tal a tal dia, tal signo. Então você tem uma missão agora nessa parte do vídeo. Ver qual que é a previsão amorosa do seu signo e também da pessoa que tu tá afim. Ah, uma coisa muito importante. Eu não sou astróloga, não sou numeróloga, não sou nada disso. Então todas as fotos de tudo que eu falar aqui vão tá aqui na descrição, beleza? Então beleza. Segunda numerologia, em 2021, a gente vai tá entrando no ano 5. Isso significa que a coletividade vai tá sendo marcada por muita incerteza. Faz todo sentido depois da gente ter passado 2021 do jeito que passou, né? Então acredito que seja uma fase muito melhor, minha interpretação, tá? Pro lance do amor, pro lance do Dudu ali, você e outra pessoa. Porque o coletivo ainda vai tá meio conturbado. Então vai aí, tira suas interpretações aí em relação à numerologia. Eu peguei de uma fonte em que dizia que o ano 5 representa no tarô o Arcano 5, que é o Papa. E eu li em outras fontes, em outros lugares, que a carta do tarô pra 2021 é justamente o Papa. Então segundo o tarólogo Léo Chioda, vou deixar tudo aqui na descrição, A carta do Papa significa que 2021 pode reservar pra quem tá buscando amor alguns envolvimentos relacionados à paixão, onde se tem amizade e se tem afeto. Então meu amor, toma muito cuidado pra não confundir as coisas, tá? Eu acredito que deve ser porque a gente vem do um ano que a gente tá muito carente. Então pras pessoas estarem confundindo amor com amizade tá assim, né? Paixão com amizade tá assim. E também tá ligado a um lance de religião, que na teoria tem a ver com pureza, né? Então acho que tem tudo a ver com o lance de um amor verdadeiro. Então 2021 é o ano, meu amor. 2021 tá bom, tá bom demais pra te encontrar alguém legal. Isso tudo é só assim pra alimentar ainda mais o nosso lado espiritual e o nosso coração e pra gente ficar ainda mais criativo nesse ano e querer captar o melhor de tudo pra gente poder botar em prática de fato, sabe assim? Quando tu acredita que tal ano ou tal mês ou agora vai, agora eu vou conseguir, tu consegue. Então às vezes esse incentivo vem de algumas áreas como ler um horóscopo, por exemplo, entendeu? É mais nisso que eu acredito do que em qualquer outra coisa. Então ele finaliza dizendo que a frase do tarô pra 2021 é O amor nunca acontece por acaso. Agora vamos para os orixás. Segundo os orixás, 2021 terá Oxum como orixá regente do ano. Isso significa simplesmente que o foco de 2021 vai estar onde? No amor. Diz que se você quiser engravidar, talvez seja o meu caso? Não sei. Talvez. Vamos ver como é que eu vou estar fazendo vídeo de final de ano no ano que vem, né? Se você quiser engravidar, parece que o Oxum vai dar uma forcinha aí porque parece que ele tem a vibe da fertilidade junto dele. Então, quem sabe não é o seu ano de virar mamãe, não é mesmo? Enfim, vai ser um ano que o amor vai dominar todas as relações. Por isso eu volto lá no início do vídeo. Cuidado pra não confundir amizade com paixão, tá bom? Guarda isso, por favor. Leva isso pro coração. Quando tu tiver lá no meio do ano, do nada, do nada, conversando com um amigo e aí tu lembra? Com uma amiga, tudo faz. Ai, meu Deus. Eu acho que eu estou me apaixonando por essa pessoa. Lembra? Ai, esse ano tá perigoso. Tá perigoso pra confundir as coisas. Então, vou dar uma segurada aqui, vou pensar um pouco mais, vou dar uma analisada da situação pra ver se eu não... não é tudo coisa da minha cabeça. Então, agora um pouco de horóscopo, mas é horóscopo chinês. No horóscopo chinês, o lance é dividido por ano. Vocês estão ligados, né? Então, em 2021, segundo o horóscopo chinês, vai ser o ano do boi. Que é um ano que costuma consolidar relações amorosas. Não tô falando pra vocês que tudo tá se encaixando em relação ao amor. Tá gostando do vídeo? Então, não esquece de deixar um like, tá bom? É muito importante pra mim, tu deixar o teu like e deixar um comentarizinho também. Ah, e o horóscopo chinês também, como acontece por ano, então, dependendo do ano que tu nasceu, tu tem um signo diferente. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui na descrição. Corre ali, vou deixar na descrição. Então, ó, chegou a hora de tu anotar. Anota aí. Pega o papel, uma caneta, celular, bloquinho de notas aí, qualquer coisa. Segundo o horóscopo chinês, o número da sorte pra 2021 é o número 12. Os dias da semana são terça, quinta e sexta. Então, se tu tiver alguma coisa, é importante pra marcar alguma aula de alguma coisa nova que tá começando, algum projeto legal. Então, tenta marcar nesses dias. Que segundo o horóscopo chinês, não sou eu que tô dizendo. Tudo vai fluir melhor nesses dias. Pedras preciosas são Jade e Esmeralda. Um mês muito favorável vai ser setembro. Flor da sorte, rosa. Cor da sorte, amarelo e verde. O planeta Vênus. Olha só. O planeta do amor. Tô falando 2021. Vai dar muito bom. Vai ajudar muita gente no amor. E a estação do ano vai ser outono. Uma estação também bem bem romântica, né? É mais romântico que outono, só o inverno. Só que o inverno, o que que acontece? Você aí, né? Que tem um parceiro, uma parceira, sabe muito bem o que acontece. Inverno é muito bonito, muito romântico. Aí tu faz o quê? Tu combina uma viagenzinha lá pra serra, pra passar frio. Né? Pra tu poder dar um dengue, dar um cheiro, namorar bastante. Aí chega lá, tá um frio da porra. Tu não consegue nem se arrumar bonitinha. Pra poder dar um cheirinho no teu amor. A gente fica tudo em casacada. Então, assim, retiro o que eu disse. Eu acredito que a estação mais amorosa que existe é o outono. Não é o inverno. Não, definitivamente não é o inverno. Ai, gente, falando de amor e de assuntos místicos. Queria saber se você já conhece o meu aplicativo, o Luvi. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem pra Android, pra iOS. É grátis. Ele é um consultor amoroso. Sério, ele vai lá e mapeia toda a tua situação amorosa atual. Com base nos dados que tu dá pra ele. Não se preocupa, não tá conectado com mais nenhuma outra rede social. Com mais nada. Os dados que tu colocou lá, vão ficar só lá. Inclusive, o nome da pessoa que tu gosta. Se tu quiser, assim, pra ler a mensagem com o nome da pessoa. E ficar uma coisa mais, assim, né? Próxima. Tá tudo lá, vai ficar tudo dentro do seu celular. Tá tudo certo. Ninguém vai pegar suas informações. Tenho certeza que vocês vão gostar do aplicativo. Só baixar muito fácil, muito rápido. Grátis e feito por mim. Com muito, muito carinho pra vocês. Agora chegou aquela parte que vocês adoram. A hora do horófico. Poder uma pesquisada boa. Dei uma resumida, uma abreviada, tá? Como eu falei pra vocês, não, eu não sou astróloga. Então, vou deixar várias fontes aqui na descrição. Beleza? Eu vou começar não pela ordem do zodíaco, mas sim pela ordem dos anos. E o primeiro signo do ano, quem é? Capricórnio. Então, se você é Capricórnio, não deu sorte. Vou começar por você. Então, o amor de Capricórnio, em 2021, promete rolar um encontro de ideias, desejos e libido. Então, acho que vai ser uma coisa assim, ó, mais quentinha. Dizem os astrólogos que no início de janeiro vai acontecer uma coisa mais silenciosa, uma coisa mais contida. Ou seja, deve ser um mês muito bom pra você fazer um amorzinho assim, entre quatro paredes, uma coisa assim, mais contida. Não sai por aí apresentando o boy, a menina pra tudo, pra todo mundo, entendeu? Nas fontes que eu li, disse que Marte vai receber uma carga muito forte. Então, a galera do signo de Capricórnio vai ficar mais assim, com mais assim, desejo, sabe? Principalmente o signo de touro. Faz sentido pra você? Resumindo, pros Capricórnianos, 2021 vai ser um ano que você deve aproveitar pra namorar. Aquário. Segundo os astrólogos, os aquarianos devem aproveitar o ano de 2021, meio que assim, pra encontrar sua turma, pra encontrar seu lugar no mundo. Talvez encontrar um parceiro que vai poder, tipo, te levar pra um caminho legal, ou melhor dizendo, ir contigo pra um caminho legal. Então, assim, enquanto os aquarianos estão com vontade de uma mudança, estão sentindo esse desejo de coisas novas, também tem questionamentos. Então, eu acredito que pessoas de aquário que estão num relacionamento muito sério, segundo a astrologia, devem estar, assim, meio que questionando algumas coisas agora. Então, pra 2021, talvez isso se resolva. É aí que mora o perigo. Pelo que eu li, 2021 pode ser um ano de rompimentos bruscos na área amorosa pros aquarianos. E o negócio também que pra se resolver, assim, no começo do ano mesmo. Nas fontes que eu vou deixar aqui na descrição, explica tudo. Por que os astros, os planetas, o alinhamento das coisas. Aqui eu vou falar só a parte mais objetiva, tá? Então, os astrólogos também falaram que os aquarianos talvez resolvam tudo. O lance de rompimento, ou então de seguir um caminho novo. Já no início do ano, até fevereiro, mais ou menos. Nossa, que rápido! Peixes! Meu signo! Cadê os peicianos aí de plantão? Sou peixes com ascendente em câncer. Então, sou a pessoa mais sensível, mais chorona do planeta. Então tá. Gente, a astrologia diz que a gente de peixes vai estar um pouco irritado. Um pouco sem paciência no início do ano. O que pode acarretar em muitas brigas, discussões com pessoas que a gente gosta. Então, assim, a gente tem que ficar um pouco ligado, entendeu? Pra tomar cuidado também com paixões muito violentas que possam causar rupturas. Então, assim, cuidado. Se tu tá num relacionamento sério, cuidado. Cuida daí que eu vou cuidar daqui. Aí ele diz que na última semana, quando vai se encerrando o signo de peixes, lá pelo dia 21 de março, as coisas vão acalmando. Amarela o peixe, vai ficando mais tranquila. Mas até dia 21 de março vai estar tudo assim, ó, emoções à flor da pele, tendência, muita briga, discussão, a brigar com quem tu gosta, a terminar. E então, vamos tomar cuidado, galera. E aí, por causa disso, diz que é um momento assim, 21 de março, dia 22, tu acorda. Tô brincando, não acredito assim que seja tão certinho. É só uma hora de falar, né? Tu acorda e aí tu vai o quê? Pedir perdão e perdoar por todo esse período conturbado que você tem passado. Que talvez, talvez, não sabemos, talvez sim, talvez não, talvez seja tudo invenção do ser humano, seja a culpa dos astros. Muito mais confortável assim, né? A gente faz a merda e aí a gente faz o quê? Bota a culpa nos astros. Então assim, então, pra fechar o signo de peixes, depois, depois de acabar o mês de março, é uma época boa ou pra retomar o relacionamento que foi terminado, pra alguma briga, alguma coisa assim, ou então pra começar uma nova fase, um novo relacionamento. Ares, astrologia, fala que para os arianos 2021, pelo menos o início ali de 2021, vai ser uma coisa mais individual, vai ser uma coisa mais assim de tu encontrar o teu caminho, tu resolver os teus processos, pra depois tu ir da bola pro amor. Eles descrevem os arianos em 2021 como iniciativa, impaciência e pessoas um pouco mais fulgosas. Mas assim, vai tá rolando uma energia de movimento e de ação, por isso até que é bom tu usar pra ti mesmo, não pra poder ficar se preocupando com outra pessoa, com coisas de relacionamento já no início, entendeu? Usa primeiro pra ti, pra tu te impulsionar, pra ser um ano bem massa, legal pra ti, depois, consequentemente, vai vir alguém legal. Aí tem ali um alerta pra imaturidade, imprudência e amores fora de controle. Paixões fora de controle. Aí teve um astrólogo, vou deixar o link aqui da descrição, que falou que recomenda os arianos fazerem atividade física pra suar bastante, pra botar toda essa adrenalina e essa coisa pra fora. Em 2021, ao invés de ficar com dor de cabeça, com paixões, sabe? Então aí, ó, se você é ariano e tá praticando pouca atividade física, quem sabe seja uma coisa boa, quase que um tratamento pro seu coração. Ao invés de suar fazendo outra coisa, tu pode suar fazendo exercício. Entendeu? Touro! 2021 parece que vai ser um ano, assim, de reforma emocional pros taurinos. Sabe aquele taurino que sofre com amor e que é muito apegado e que quer aquilo? Porque a taurina tem muito disso, né? De que a coisa é assim, então ela é assim. E ela é difícil de mudar, ela é difícil de lapidar. Então, parece que 2021 vai ser uma oportunidade pros taurinos poderem olhar a situação por um outro lado e conseguir lapidar melhor isso. Então isso significa que talvez conheçam pessoas novas ou então sofra alguma mudança, alteração ou até mesmo término nos seus relacionamentos. Justamente por eles conseguirem lapidar melhor aquela situação que antes pra eles era uma coisa, assim, concisa. Parece que os taurinos vão estar, assim, com sentimentos à tona e eles também vão estar com a inteligência emocional mais apurada. Aqui fala também pros taurinos não ficarem guardando, então pra poder compartilhar seus medos, inseguranças, seus traumas. Então talvez seja uma época boa aí pra você que é taurino que nunca fez uma terapia e procurar ou então chamar um amigo, uma amiga pra se abrir ou então se tu tá num relacionamento de tu botar, assim, ó, tudo em panos limpos e falar, ah, isso me incomoda. Sim, nunca falei. Aquela coisa lá, também não gostei. Botar tudo em panos limpos. É assim que fala? Em pratos limpos? Não sei a expressão. Então aqui fala assim, ó, taurino, medite, nade, relaxe, cuide de você pra depois poder resolver os problemas amorosos. Gêmeos, pros geminianos, eu vi os astrólogos falando que vai ter uma necessidade de troca muito grande, o que já tem normalmente com signo de gêmeos, né? No amor parece que vai ter muitas reflexões, então assim, cuidado se você é geminiano pra você não sair por aí tirando conclusões precipitadas. Aí ele falava assim, cuidado com fofocas. Isso tem a ver com signo? Não, acredito que todos os signos do Zodíaco tenham que tomar cuidado com fofocas. E também tem uma grande chance de conhecer alguém assim, muito charmoso, inteligente, irresistível. E acredito também que isso não se concentre só pra um signo, né? Acredito que todo mundo tem essa chance. Então pros geminianos também parece que por causa, igual eu falei, do astro tal do planeta que vai estar alinhado, não sei o que, link aqui na descrição pra vocês poderem ver a referência, parece que é uma ótima oportunidade pra poder organizar as coisas. Porque assim, o futuro amoroso do geminiano que agora tá bem claro, bem resolvido, parece que ano que vem vai rolar uma dúvida, uma incerteza. Então se de quem já tá assim já tá incerto, imagina de quem já tá incerto. Meu Deus, tomara que se resolva daí ano que vem, né? Câncer. Aqui fala pros cancerianos tomarem cuidado com a manipulação, com o controle da relação. Então pra deixar o negócio mais dividido com o outro. Tanto você solteiro e conhecendo alguém ou já tendo você em um relacionamento. Vão surgir relações assim, bem conectadas, bem espiritualizadas pra vocês em 2021. E que daí justamente por isso, vão encher o coração de amor, carinho, cheio de esperança. E que daí pode ser mais triste se não der certo, entendeu? Se aconteceu uma ruptura. Então fica de bom aí. Eu sei que é difícil dar uma segurada nesse sentimento aí. Eu que tenho ascendente em câncer sem medo disso. Mas tenta dar uma segurada pra não botar muita expectativa. Mesmo que o lance entre vocês seja bem fluido. E que pareça que não tem como dar errado. Pode sim dar errado. Pra todo mundo. O tempo todo. Tem fontes que eu li que diz que em relação ao amor, também os cancerianos vão estar numa fase boa pra mudanças. E também pra curar feridas antigas, sabe assim? É de câncer, tem alguma ferida antiga. Porque então 2021 vai te ajudar. Leão, pros leoninos 2021 vai estar trazendo assim uma coisa nova. Vai ser hora de renovação no amor. Vem vários signos assim, né? Que legal. Aqui fala pra você investir em você. Cuidar de você. Se colocar em primeiro lugar. Se aproveitar e aproveitar as situações que vai estar vivendo. E deixar que naturalmente coisas muito legais vão aparecer. Também li uma dica pra quem tá solteira. Que é o seguinte. Dá um up. Então tem tudo a ver com essa que eu acabei de falar. Cuida de você. Ama você. Olha pra você primeiro. Aqui diz que o lado mais instintivo e selvagem dos leoninos e das leoninas tá pedindo passagem. E que 2021 é um ótimo ano assim, ó. Pra tu abrir o caminho e deixar o teu lado selvagem ir. Fluir. E também pede cuidado com os rompimentos inesperados e com mudanças bruscas de humor. Equilíbrio é tudo, leoninos. Virgem. Olha, virginianos. Parece que 2021 pode trazer um relacionamento mais equilibrado com uma ligação intelectual e emocional mais forte pro virginiano. Não uma coisa assim tão carnal. Aqui disse também que pode ser um bom momento pra entender o que que o outro tanto espera de ti e o que que tu espera do outro também. Por isso, tu saber onde tu tá e o que tu quer da vida é muito importante pra tu poder ter novas conquistas esse ano. Então assim, já que os virginianos são organizados e assim disciplinados em relação a terem bastante pé no chão, aqui diz pra continuar com essa disciplina, mas assim, abrir o coração e deixar um pouco mais que a vida te leve sem ficar pensando tanto. Aquela coisa que eu tanto falo, né? Deixa mais linda aqui. Aqui talvez, mas isso será o menos daqui. Libra. Eu li sobre como os librianos podem manter o equilíbrio quando o coração tá borbulhando por dentro. É isso que tá acontecendo com o pessoal de Libra, tá com o coração borbulhando. Então a dica é, aproveita que o teu coração tá assim ou borbulhando de paixão que não aguenta ou inquieto ou borbulhando tentando procurar alguém, encontrar alguém legal. Aproveita esse momento pra olhar pra dentro. Porque um relacionamento nunca pode ser saudável se ele tiver pautado no medo, na desconfiança, na insegurança, na falta de amor próprio. E aqui fala que pros solteiros pode ser uma época maravilhosa pra de fato ter aquele vínculo, sabe? Pro negócio ficar mais intenso, mais concreto. Então aí, ó, aproveita, porque sabe que seja um ano bom pra tu concretizar o relacionamento com quem tu gosta. Ou então vai conhecer alguém novo e aí depois se acontecer essa... Escorpião. Aqui diz pros escorpianos se entregarem. Mas pra se entregar, primeiro tem que se conhecer e passar por algumas etapas. Então primeiro, se conhecer, como eu falei. Segundo, se questionar e desconfiar de algumas coisas de algumas pessoas. Terceiro, meio que exigir algumas provas de lealdade, fidelidade. Quarto, dá muita atenção pro lance da química entre tu e o teu parceiro, sabe? Vai ser meio que uma fase assim de desapego. Então para, pensa agora aqui comigo. O que que tem que morrer pra outra coisa germinar? Já sabe? Aí ele dizia assim, Bem-vindo à fase da transformação profunda, onde pode haver muitas mudanças de pessoas na sua vida e de hábitos. E também é um ano onde uma grande paixão pode surgir ou então pode vir do passado uma paixão antiga e acabar com tudo. No caso, germinar tudo. Então aqui diz pra respirar a fundo, porque o que vem vai vir à tona, mas pra limpar tudo que tem que ser corrigido e deixar tudo em equilíbrio. E pra terminar, o último signo do ano, sagitário. Aqui diz que pro signo sagitário vai ser um ano assim, ó, pra fortalecer o casal. Um lance de intimidade, de ligação mais forte. Então, caso você esteja solteiro, esteja solteira, quem sabe seja um ano aí, ó, pra tu poder, né, ter alguma coisa séria com alguém. Aqui fala sobre renovação dos votos, assumir compromissos. Então é isso. Tá aí fugindo de assumir um compromisso, então agora pode ser a hora. E estabelecer vínculos. Então aquela coisa, vai ser um ano bom pra, ó, surgirem muitos namoros. Tô fazendo uma metáfora aqui com o Marco Flecha. O astrólogo que escreveu uma das referências que eu li disse que pra galera de sagitário essa é uma época pra tu pegar e mirar a tua flecha pra onde tu quer, sabe assim? Ah, tô precisando de uma pessoa que me sossegue mais. Então mira pra pessoas assim. Mesmo que não esteja uma pessoa específica. Ah, não, tô precisando de uma pessoa que me tire da zona de conforto. Então mira naquela pessoa. Mira naquela pessoa, entendeu? Gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu não trazer um vídeo mais místico, mais jorosco por aqui, né? Te desejo muito, muito, muito amor pra esse 2021. Tá bom que seja um ano muito, muito incrível e que tu lembre dele pra sempre como um ano que aconteceram coisas muito boas. Foi isso. Um beijo. Tchau!